Bom pessoal, vamos lá pra mais um vídeo, falando aqui da parte do som. Será que se eu ligar o rádio, os passageiros vão ouvir minha música? Vamos lá, vem aqui no botãozinho com símbolo de música, aqui o símbolo musical, apertou. Tá vendo que aparece aqui ó, motorista, aparece símbolo de música no ônibus, e aqui outro símbolo de música no ônibus. Isso aqui eu vou estar falando, sendo bem claro, pra quem ainda não conhece, tá ok? Quem conhece, logicamente que vai saber aqui, então já adianta um pouquinho. Parte de baixo, vem a música? Parte de baixo, é o andar inferior. Parte de cima, o andar superior. E aqui, o motorista, vou clicar aqui ó, como sou eu que quero. Aqui, esse carro não possui DVD, tem a opção de Bluetooth, mas existem algumas configurações que não estão habilitadas. A função de rádio, a função de USB, que em alguns carros também não estão habilitados, tá ok? Essa função aqui seria pra distribuir as outras funções no salão. Como não está habilitado, então não faz sentido eu falar aqui. Vamos estar falando só do rádio. Cliquei no rádio, ó. Já ligou, tá vendo? Vou abaixar aqui ó. Você tanto consegue abaixar por aqui ó, que é mais rápido, quanto por aqui ó, no botão de menos e o botão de mais. Ó, vou apertar aqui ó. É, na verdade. Como eu desliguei tudo, não está indo. É, só por aqui esse aqui. No que não tiver, desculpe, tá? É, no que não tiver esse botão aqui, é por aqui pelo toque screen, certo? Aqui pessoal, ó, vai ficar o som só na cabine. O som só na cabine, tá? É, eu não vou estar deixando ligado por causa dos direitos autorais aí, pra não estar bloqueando o vídeo, tá bom? Ah Israel, mas e agora? E se estiver no ônibus? Vem aqui ó, muito simples. Clicou no ônibusinho, vem em rádio. Tá vendo, ó, tá em 18. Você deixa no zero. Clica de novo. Vai ó, tá vendo que muda ó. Ó, vou clicar uma vez, vai pro ônibus de baixo, tá no zero. Vou clicar outra vez. Rádio. Ó lá, ônibus de cima, tá no zero. Se eu fizer isso aqui ó, o som vai tá saindo lá em cima. Ó, dá até pra escutar ó. Tá no máximo ó, então você sempre verifica isso. Tando no zero, no de cima e no de baixo, você volta aqui ó, na função motorista, escuta seu radinho, tranquilo ó. Certo? E aqui, você seleciona a sua rádio. Aqui em cima vão estar as rádios que foram salvas por outros motoristas. Aqui você consegue configurar a rádio que você quer. Igual aqui ó, coloquei nessa rádio aqui, a rádio Disney. Eu quero salvar ela. Vem aqui no maisinho, segura, salvou. Pronto. Dá, mas e aí? Tô dirigindo aqui ó. De repente o passageiro chama lá no, chama aqui no microfone. Ah, eu quero escutar. Vem aqui ó, rapidinho. Apertou no mudo. Aqui você deixa no mudo. E pronto. Finalizou aí. Finalizou o atendimento pelo rádio. Volta. Pega e volta. Simples. Tá bom pessoal?